E aí pessoal, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a mudar o seu e-mail do VK. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você nos retribua. Basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então, vamos lá. Você vai abrir o seu aplicativo do VK no seu telefone celular normalmente. E então você vai clicar aqui na parte inferior direita, nesse bonequinho que está circulado. Ok? Clicando, você vai clicar aqui em cima, nesses três tracinhos abaixo aqui da hora do teu telefone e da bateria. Clicando nesses três tracinhos, vai ser exibido aqui o novo menu. Então, embaixo você vai clicar agora em configurações. Quando você clicar em configurações, você clica em seguida na opção de conta. Ok? Clicando na opção de conta, vai ter aqui listado o teu número de telefone, e-mail, alterar a cena, o link curto aí para acessar a tua conta. Então, você vai clicar na opção de e-mail. Clica em cima do teu e-mail e aguarda. Pode ser que apareça a sessão expirada. Então, você volta e clica novamente. Ao clicar novamente, então vai aparecer a opção para você estar adicionando aí o novo e-mail. Então, aqui você coloca o teu novo e-mail e clica em salvar. Vou estar colocando o meu nesse momento. Colocando o seu novo e-mail, você clica em salvar. Então, vai ser enviado para esse e-mail que você adicionou aqui no teu VK, um link, onde você vai ter que clicar para estar confirmando aí a alteração de e-mail. Então, basta que você clique nesse link e a alteração de e-mail será confirmada. Eu estou fazendo isso pelo meu computador, por isso vocês não conseguem ver. Mas, veja aqui na notificação que o endereço de e-mail foi alterado na página com sucesso. Porque eu acabei de confirmar aí essa alteração acessando o meu e-mail que eu tinha adicionado aqui no VK pelo meu computador. Então, pronto. E-mail adicionado. Se você quiser alterar, você clica, coloca o seu novo e-mail, clica em salvar, clica no link e será alterado. Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo. E se conseguir, eu peço que você nos retribua, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então, valeu. E a gente se vê no próximo tutorial.